Olá pessoal, tudo bem? Aqui estão as imagens da nossa última reportagem. Eu vou descarregar o cartão agora aqui no computador e selecionar as melhores imagens para começar a editar. Você que gosta de se aventurar no mundo da edição, eu estarei dando dicas de como fazer um vídeo bacana, mesmo com poucos recursos. E para participar é fácil, entre no nosso site e se inscreva. Eu espero você!